A taxa Selic mudou agora para 4,25% ao ano, um aumento dos 13,5% para 4,25%, um aumento de 0,75% ao ano. E a taxa de juros americana se manteve no mesmo patamar, mas por lá o discurso mudou totalmente em relação ao discurso anterior. As expectativas mudaram, o discurso mudou, uma tentativa de um discurso, tudo vai ficar bem, mas já dando uma alfenetada de que as coisas podem ser pior do que esperado. Basicamente eu vou te mostrar aqui nesse vídeo o que você precisa mudar nos seus investimentos com essas mudanças na taxa básica de juros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, o que aconteceu hoje, uma mudança aqui e uma manutenção lá. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio, o terceiro episódio do quadro Desconstruindo a Bolsa de Valores, onde periodicamente eu pego algum acontecimento que está gerando muita confusão, está gerando insegurança em quem está começando a investir na Bolsa ou em quem está pensando em começar a investir na Bolsa, para eu trazer aqui para você a verdade nua e crua sobre os fatos, para que você não seja mais uma pessoa manipulada pela indústria financeira. E o que acontece, né? Hoje a gente teve aqui no Brasil um aumento, uma elevação na nossa taxa Selic, e quem está comemorando com isso basicamente são aquelas pessoas que ainda estão com seu dinheiro queimando somente na renda fixa. Uma parte do meu dinheiro faz sentido eu investir na renda fixa? Com certeza, sem dúvidas. Na minha visão, não faz sentido alguém investir só em renda variável, inclusive em questão de manejo de risco, de controle de risco. Eu preciso ter uma parte em renda fixa, mas isso é um tempo para um outro vídeo não aqui para hoje, né? Mas para quem ainda está vendo o seu dinheiro queimar na poupança, o rendimento subiu agora para 2,98% ao ano, tá? E o rendimento no Tesouro Selic, que é, ou no fundo do tipo simples com taxa zero, que é uma alternativa mais otimizada, que eu falo muito por aqui, o rendimento subiu aí para casa dos 3,61% ao ano. Claro, o cenário melhorou, mas ainda é muito aquém do esperado. Por quê? Tem algo chamado inflação. O que é inflação? O aumento dos preços de tudo que a gente compra, tudo aquilo que a gente consome no dia a dia. Então, os aumentos no supermercado, aumento em gastos com educação, aumento dos preços de qualquer coisa. Isso é feita uma média, e essa média de aumento de preços é a tal da inflação. Nos últimos 12 meses, a inflação foi de 8,06%, certo? Então, digamos que a gente tenha uma inflação de 8,06%. Se eu tiver um rendimento de 2,98%, 3,61%, eu vou estar perdendo dinheiro na prática. Tudo que eu compro cresce em média 8%, e o meu dinheiro cresce em média 3%, ou menos de 3%, se eu estou com o meu dinheiro na poupança. Então, uma coisa que é fato, tá? Você precisa investir na Bolsa. Não é questão, não precisa ser todo o seu dinheiro. Na minha visão, sempre tem que ter uma parte na renda fixa. Não necessariamente nesses dois investimentos que eu comentei aqui, mas existem... você precisa, inclusive, ir para manejo de risco, isso. Mas você precisa investir uma parte do seu dinheiro em ações. Não é questão de opinião, é questão de necessidade. Vinícius, a inflação não vai continuar, não vai ser 8% em 2021. Isso é só a inflação passada. Quanto que está a expectativa hoje? A expectativa hoje está em 5,82%. E a cada semana que passa, toda segunda-feira, o Banco Central lança um relatório chamado relatório Focus, tá? Que é uma consolidação da expectativa das 130 instituições financeiras sobre o que vai acontecer com cada indicador econômico até o final do ano. Toda semana, esse indicador da inflação está aumentando, cada vez aumentando mais e, quem sabe, daqui a pouco as projeções vão chegar a 8%. Porque, na prática, o ideal seria a realidade bater na projeção. Só que é a projeção que vai... ninguém sabe o que vai realmente acontecer no futuro. Então, as coisas vão acontecendo e aí os investidores, eles são espertinhos e eles cada vez vão se aproximando mais do que está acontecendo. Então, ao invés da previsão servir como um norte para a gente, a previsão vai se adequando à realidade. E não a realidade vai se adequando à projeção. Essa seria a forma como eu conseguiria ganhar dinheiro seguindo projeções. Só que não é assim que acontece. É justamente o contrário. Então, quem está investindo só em renda fixa, você precisa se alertar. O que você tem que mudar nos seus investimentos? É claro que você não pode investir todo o seu dinheiro em renda fixa. Mas você tem que saber exatamente o que está fazendo para investir uma parte do seu dinheiro na Bolsa de Valores. Eu só instalo um alerta, um alarme aqui, porque você precisa se dar conta. Nem com a taxa selic subindo, não faz sentido você ficar só nisso. Só que, como que isso afeta a Bolsa de Valores? Como que isso afeta as ações principalmente? Seguinte, pensa comigo. Toda empresa, ou praticamente toda empresa que tem ações na Bolsa, ela tem dívida. É natural. Ela, inclusive, num certo nível de endividamento, ela consegue alavancar o crescimento daquele negócio. E ela ainda consegue ter um benefício fiscal. Ela consegue pegar aquele juro que ela paga pela dívida e depois ter um benefício na hora do pagamento do imposto de renda. Então, ela consegue crescer mais o negócio e ainda ter um benefício fiscal, um benefício financeiro. Só que, essa dívida, grande parte da dívida das empresas, são atreladas à taxa selic. E, com a taxa selic subindo, 0,75%, naturalmente, a despesa que as empresas vão ter com a dívida vai ser bem maior. Antes, a taxa selic estava em 3,5%. Agora, está em 4,25%. Quando eu comparo uma coisa com a outra, significa um incremento, um aumento de 20% na taxa selic. Ou seja, para várias empresas vai ser um incremento, um aumento de 20% no quanto elas vão pagar pelas dívidas. Fazendo isso, naturalmente, as empresas já lucram menos. Se elas continuarem vendendo a mesma coisa, tudo certinho, e elas só pagarem mais juros pela dívida, já vai diminuir o lucro das empresas. Só que isso tem um outro efeito. Quando a taxa selic sobe, as pessoas se endividam menos. Por quê? Está mais caro se endividar. Menos financiamento, menos empréstimo, menos crediário, menos tudo isso. E todas as taxas disso são influenciadas pela taxa selic. Então, quando a taxa selic sobe mais do que a empresa ser afetada diretamente, ela é afetada também indiretamente. Certo? Como? As pessoas acabam pegando menos crédito, menos empréstimo, menos financiamento e acabam comprando menos. Se as empresas compram menos, as empresas acabam lucrando menos. Se as pessoas compram menos, as empresas acabam lucrando ainda menos. Só que tem outro efeito. Um outro efeito indireto. Se as empresas não precisam produzir tudo o que elas estão produzindo hoje, porque elas estão vendendo menos, elas podem começar a demitir pessoas. E aí o desemprego aumenta. E quando o desemprego aumenta, tem menos gente ainda com dinheiro no bolso, menos gente comprando produto das empresas. As empresas, naturalmente, para não quebrar e ter que fechar as portas e demitir todo mundo, vão ter que demitir mais algumas pessoas. E aí, cada vez menos gente comprando, empresas pagando mais juros pela dívida, certo? Pagando mais pela dívida, lucro cai. Menos gente comprando, lucro cai mais ainda. E várias empresas podem começar a dar prejuízo. E qual é o único indicador que diz se o preço de uma ação vai subir ou vai cair no longo prazo? O aumento ou a diminuição do lucro de uma empresa. Isso é notável aqui, comprovadamente. Aqui, Estados Unidos, qualquer lugar do mundo. Então, se o lucro de uma empresa sobe, o preço da ação dela sobe no longo prazo. Se o lucro de uma empresa cai, o preço da ação cai no longo prazo. Ou seja, é um terreno fértil para a gente ter uma boa, uma grande queda nas ações e talvez uma crise na economia. Só que os bancos centrais, o mercado financeiro como um todo, ele continua dizendo que essa inflação é temporária. Esse aumento dos preços, que é o grande fator motivador do aumento da taxa Selic, é uma coisa temporária. Então, a taxa Selic não vai ter que subir para sempre. Essa inflação que hoje está em 8,06%, enquanto a meta é 3,75% em 2021, ela não vai continuar subindo assim para sempre porque ela tem um caráter temporário. Essa, na verdade, é a grande esperança. Esse é o discurso para os investidores. Calma, tudo vai ficar bem. Vamos rezar que vai dar certo. Só que a gente não é infantil aqui. A gente tem maturidade, a gente está lidando com um patrimônio pessoal, um patrimônio familiar. Então, a gente tem que falar as claras e não simplesmente ficar na expectativa, na esperança de que tudo fique bem, porque a gente espera e reza para que isso aconteça. Não! As coisas, algumas vezes, dão errado e podem sim dar muito errado e a gente tem que estar preparado para isso. E não estar despreparado na expectativa e esperança de que algo bom vai acontecer. Só para você ter uma ideia, a perspectiva, o foco, a meta da inflação para esse ano é 3,75%. A projeção que é divulgada toda segunda-feira pelo Banco Central, que reúne as expectativas das 130 instituições financeiras, as maiores aqui do país, não para de aumentar cada semana, porque toda segunda eles lançam um relatório. Hoje já está em 6,82%, enquanto a meta é 3,75%. E o que o Copom, o Banco Central, aqui do Brasil, o Copom, que é o comitê que define a taxa Selic, falou? Que ele vai seguir aumentando essa taxa Selic da forma que ele quiser e que ele achar necessária para ele conseguir manter a inflação na meta. Só que a inflação está totalmente fora da meta. Está totalmente fora de controle e está vindo sempre acima das expectativas. Então, essa nossa taxa Selic aqui, que é a expectativa hoje, que vai para uns 6%, 6,5%, não se surpreenda se você vê 10% no final do ano, quem sabe no início do ano que vem. Por quê? Porque as coisas podem sair diferente da expectativa. Normalmente, a realidade não se adequa à expectativa. As expectativas que se adequam à realidade com o passar do tempo. Por quê? Porque a gente não tem como prever o futuro. E se você está despreparado, pode vir uma queda de 50% nas ações e te pegar de calças curtas se você decidir, por exemplo, investir somente em ações. E é claro que o mercado financeiro fica maluco, né? Todo mundo, eles querem previsibilidade. Eles querem ter um número mágico para eles fazerem conta. Eles querem que o Banco Central diga, ó, a inflação vai subir mais tanto daqui 45 dias. para que eles consigam ter previsões e consigam vender isso para você, que eles sabem o que vai acontecer no futuro. Só que que bom que o Banco Central está agindo com base no que realmente precisa. Que é o quê? Eu preciso ver como as coisas vão rolar para eu mudar a taxa selic, porque eu estou comprometido com o quê? Não com o mercado financeiro. Eu estou comprometido com o país, com a economia, com esses 3,75% que é a meta da inflação. Isso é bom, só que isso desagrada o mercado financeiro e faz essas pessoas que acham que tem o dom de prever o futuro ficarem frágeis, porque elas só sabem ganhar dinheiro assim, fazendo projeção. Mesmo que muitas vezes percam, porque as projeções sempre dão errado. Só que a grande verdade é, a gente não tem como prever o futuro. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. E a gente tem um risco gigantesco, inclusive internacional, que eu vou começar a te falar agora. Certo? Então eu preciso saber ter rentabilidade e lucrar, independente do que for acontecer com a economia. Se for acontecer algo positivo ou negativo, se não eu sou um apostador na melhora da economia. Eu não consigo considerar uma pessoa investidora se ela depende de que uma coisa aconteça para ela conseguir ganhar dinheiro. Num patamar como esse, com a taxa selic mais alta, com certeza os fundos imobiliários perdem atratividade. E eles também podem ter uma queda. Só que essa queda nos fundos imobiliários pode gerar uma nova atratividade. Olha que louco. Qual é o foco da gente investir em fundos imobiliários? Qual o sentido? A gente conseguir ter uma renda mensal, isenta do imposto de renda, um rendimento mensal que pinga na conta, isenta do imposto de renda todo mês, para eu aproveitar oportunidades de investimento. Para eu conseguir aportar mais dinheiro onde é uma oportunidade naquele momento. Se caírem muito as ações, por exemplo, nas ações. E se o preço dos fundos imobiliários caírem, o preço das cotas, o rendimento que eu tenho em relação ao preço que eu vou investir agora no fundo imobiliário vai aumentar para caramba. E aí volta a atratividade. Por isso que o fundo imobiliário é um investimento meio que antifrágil assim. Se o preço da cota cai, eu posso comprar mais tendo uma rentabilidade muito maior sobre o valor que eu investi. Por quê? Porque ele está distribuindo o mesmo rendimento mensal. Se eu pagar um preço menor pela cota, o rendimento mensal em comparação com o preço da cota aumenta. Então, se os preços caírem, eu particularmente vou encher o carrinho e vou comprar mais, porque vai estar bem mais atrativo, vou ter mais renda periódica para aos poucos eu ir comprando aquele investimento que se mostrar como oportunidade no momento, que talvez sejam, talvez não sejam as ações. Por quê? Porque essa inflação temporária, ela pode realmente acontecer, né? Não, pode ser que não aconteça, pode ser que não aconteça, pode ser que aconteça, pode ser que aconteça. Poxa, eu esperava mais certeza. Pois é, mas na bolsa de valores você não tem como ter certeza. Por isso que você precisa saber lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Por isso que você precisa estar exposto da forma certa, preparado para lucrar em qualquer cenário. Nesse caso, digamos que a taxa selic aumente muito. Se essa taxa selic aumentar muito, porque a inflação não foi temporária, não foi como o... Existe o discurso, né, dos bancos centrais, ou a esperança dos bancos centrais, o que acontece? Naturalmente isso expulsa o investidor estrangeiro aqui do Brasil. Naturalmente ele vai dizer o seguinte, ó, poxa, para que eu vou ficar com o meu dinheiro investido no Brasil, as empresas dando prejuízo, eu vou vender essas ações e investir em outro lugar, onde as empresas estão no lucro pelo menos, onde o país não está em crise. E esses investidores tirando, vendendo ações, fazem as ações caírem muito mais, e tirando dólares aqui do Brasil faz o dólar subir, certo? Então, o que que impactaria? Se a gente tiver, se a gente tiver uma crise maior aqui no Brasil, essa inflação não for temporária, o dólar pode subir para 6, 7, 8, 9 reais, sem dúvida alguma. Vinícius, isso é loucura! Era exatamente o que me falavam quando o dólar estava a 3 reais, e eu simplesmente peguei e comentei, o dólar pode chegar a 5 reais. Ninguém imaginava, hoje é normal o dólar a 5 reais. A gente fala em dólar baixo a 5 reais, certo? Então, não, não, contemple essa possibilidade, não acredite que o que nunca aconteceu não possa voltar a acontecer. Até porque em termos reais, o dólar já valeu em 2002, o que hoje é o equivalente a 17 reais. Então, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mas não é o nosso foco aqui hoje, tá? Depois eu posso te passar. Se você quiser assistir esse vídeo, me manda um direct lá no Instagram, arroba marinovinicius, que eu te mando o link desse vídeo. Mas, o que acontece? O dólar pode subir, pode se valorizar bastante, mesmo estando no patamar de 5 reais, num caso onde essa inflação não seja temporária, que o aumento dos preços continue alto, certo? Só que, tem uma questão nos Estados Unidos também. Tem uma questão que, desde a crise de 2008, a economia americana vem crescendo com base em anabolizantes. Como assim com base em anabolizantes? A economia americana, ela vem crescendo com estímulos monetários. O que é isso? Já foi injetado, vários trilhões já foram injetados na economia americana para sustentar o crescimento. Para ela não desabar. Basicamente, é como se a economia americana e a de vários outros países, por exemplo, a zona do euro inteira está assim, Japão está assim há muitos anos também, isso desde 2014, a taxa de juros está zerada, está negativa em alguns países do mundo. E, basicamente, isso significa o quê? Que a economia, ela está hospitalizada e está respirando por aparelhos. E tudo que os Estados Unidos queria era, agora, aos poucos, começar a tirar esse respirador da economia. Parar de influenciar a economia para ela conseguir crescer. Parar de injetar dinheiro na economia para que as empresas não quebrem e as pessoas não fiquem desempregadas. Está acontecendo um crescimento totalmente artificial e talvez esteja sendo criado e cada vez inflada mais uma bolha. Eu não estou afirmando o que está acontecendo, estou dizendo que a possibilidade existe. Talvez você saiba, talvez não, mas desde março de 2020, simplesmente os Estados Unidos, eles criam, eles injetam, eles imprimem 120 bilhões de dólares, injetam isso na economia, por meio da compra de títulos, por meio de, em linhas gerais, em português, empréstimo de dinheiro para empresas quebradas. No fim das contas, é nelas que chega. Dizendo assim, ó, continuem de pé. Vamos manter, não vamos gerar desemprego para as pessoas, só que uma hora, isso cada vez, vem uma bolha cada vez maior, que infla, 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 uma hora vai estourar e vai ser pior para todo mundo. E o Banco Central americano sabe disso. Então, tudo que ele queria era parar com os estímulos monetários, parar de injetar dinheiro na economia. Só que hoje, quando ele anunciou a manutenção da taxa básica de juros americana, ele disse que vai acontecer a manutenção dessa injeção de 120 bilhões de dólares por mês, que está acontecendo desde março de 2020. Então, todo mundo ficou mais tranquilo. Opa, beleza, vai ter. Só que se vai ter, é porque o Banco Central americano está vendo que pode ter algum problema se ele parar. Ou seja, que a economia está muito pior do que todo mundo imagina. E, além disso, para enfatizar esse pensamento certo, correto, do mercado financeiro, o que o Banco Central americano fez? Ele falou o seguinte, a taxa de juros americana, ela vai subir antes do que esperado. Eles tinham meio que feito um compromisso lá, que com base nos cálculos, nas previsões, nas projeções, a taxa básica de juros americana, que está em 0%, absolutamente 0%, que é totalmente irracional, ela ia voltar a subir em 2024. Agora, ele deu um alerta, pode ser que volte a subir em 2023. E a gente está comprometido com isso, que é a taxa de juros americana volte a subir em 2023. O que é isso aqui no fringir dos ovos? Eles vão continuar com estímulo monetário, o que é isso? Vão continuar injetando dinheiro, imprimindo e injetando na economia, para continuar esse crescimento falso, como se fosse sustentável. Mas eles sabem que, como a inflação americana está batendo em 5% ao ano, quando a meta é 2%, isso pode gerar uma inflação muito maior nos Estados Unidos e catapultar uma crise semelhante à crise aqui no Brasil, que a gente tem um risco de ver, a partir de agora. Com isso, ele já está avisando o mercado financeiro. Ó, eu posso aumentar a taxa Selic antes. Só que isso mexe com trilhões, trilhões de dólares. Então, o Banco Central, quando ele dá esse alerta, esse aviso, ó, a gente pode subir a taxa de juros antes, basicamente, em linhas gerais, ele está dizendo assim, ó, se prepara que a gente vai subir antes. Se prepara porque o risco é o marco esperado. Se prepara porque a coisa não está tão bonita quanto parece. Se prepara que a gente não vai cumprir o que prometeu, a gente vai mudar o planejamento de novo, porque todas as variáveis mudaram de novo. Então, os Estados Unidos estão com medo de uma crise agora e vai continuar injetando 120 bilhões por mês na economia. Só que ele sabe que isso pode gerar uma crise ainda pior. Então, ele está alertando o mercado financeiro. Um primeiro alerta, um primeiro salto. A taxa de juros pode subir antes, porque eu posso fazer essa inflação galopar. Isso gera uma crise nos Estados Unidos. E caso exista uma crise no Brasil e nos Estados Unidos, aqueles investidores estrangeiros que tiraram dinheiro de ações aqui no Brasil, eles tinham saído do Brasil, sacado seus dólares. O dólar subiu, certo? Cumpri ali o meu objetivo com ações e antiações. Só que ele foi investir talvez em outro país, talvez nos Estados Unidos, uma parte do dinheiro lá. Só que por lá as ações, certamente, num cenário de crise vão estar caindo. E se está caindo aqui, num país subdesenvolvido, está caindo na maior economia do mundo, para onde que vai o investidor estrangeiro? Ele corre para a reserva de valor real que existe, que é uma única, ouro. Que é o investimento mais antigo do mundo. É por isso que o investidor sempre em alta, sempre tem uma parte do seu dinheiro investido em ouro. Porque ele está pronto para crises internacionais. Investindo em dólar, porque ele está pronto para crises domésticas, que é muito simples, é o cenário mais natural acontecer. Ele está sempre preparado para lucrar nas quedas. Sejam quedas oriundas de uma crise nacional no Brasil, aqui no país, ou uma crise internacional, que é mais complexa, mais profunda e mais forte, e ele precisa de mais antiações e antiações diferentes, para ele conseguir ter uma rentabilidade, tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa. Essa crise internacional é o que precisa acontecer. Porque pensa no seguinte, tem países no mundo que tem a taxa de juros negativa. A nossa subiu para 4,25%. Tem países no mundo que está negativo. Estados Unidos está zero. Tem países que está negativo. O que significa isso? Se você colocar dinheiro no banco, em renda fixa, você vai perder dinheiro. Você precisa colocar dinheiro em outro lugar. Isso é uma tentativa louca. Não tem outra palavra melhor? Uma tentativa desenfreada, uma tentativa desesperada de dizer para as pessoas, compra, consome, pelo amor de Deus, compra, porque senão a gente vai entrar em crise. Então é um aviso. Desde que as taxas de juros zeraram no mundo, é um aviso. Vai ter um estouro e vai ser muito grande, maior do que todos que a gente já viu. As pessoas prudentes se protegem. Aquelas que se protegem, perdem menos nas quedas, porque elas têm antiações. E com isso, elas lucram muito mais no longo prazo. Se armam direito isso, elas conseguem lucrar durante todo o período. Dependendo das relações que elas usam, como elas investem em ações, como que combinam ações e antiações, elas podem lucrar durante todo o período de tempo. Absolutamente todo. Agora, tem que ter maturidade, tem que entender que investimento não é uma aposta, tem que sim investir na Bolsa. Claro, todo mundo precisa. Mostrei numericamente aqui nesse vídeo, mas com prudência, com maturidade, sabendo o que está fazendo e sabendo que o mundo não é cordeirosa. As coisas podem sim dar errado e muito errado. Seis vezes só nos últimos 25 anos, a gente teve quedas nas ações aqui no Brasil maior que 45%. Quatro vezes maior que 50%. Duas vezes maior que 60%. Nessas quedas, você quer estar vendo o seu dinheiro desvalorizar ou você quer estar lucrando em uma parte da sua carteira de investimentos, da sua combinação, pegando justamente esse lucro para comprar de lote muito mais daquilo que está barato agora. Fazendo isso, naturalmente, você consegue lucrar mais no longo prazo. Você tem que se esforçar para não conseguir fazer isso. Agora, e Vinícius, e se não acontecer uma crise? Talvez nem aqui, nem nos Estados Unidos, talvez só aqui, talvez só lá. Se o cenário for com ausência de crise, essa inflação realmente for temporária, zero estresse. Você vai estar investindo em ações, as ações vão se valorizar normalmente porque a inflação vai ter passado, a taxa de juros não vai subir tanto. Você vai sim ter uma desvalorização nas antiações, zero estresse, sem problema nenhum. Sabe por quê? Porque no longo prazo, tudo aquilo que sobe, sempre sobe mais do que a queda daquilo que cai. Como assim? No longo prazo, tudo aquilo que sobe, sempre sobe mais do que a queda daquilo que cai. Então, se a gente pega períodos de tempo e compara as ações com as antiações, no momento em que as antiações estão caindo 30%, 40%, as ações estão subindo 150%, 200% ou mais. No contrário, nos momentos em que as ações estão caindo 40%, 50%, 60%, as antiações estão subindo 130%, 150%, 200%. Então, quando eu combino isso, e claro, uso todas as técnicas do método, eu não preciso me preocupar com o que é que vai acontecer a partir de agora. Eu não preciso me preocupar se a taxa Selic subiu ou caiu. Eu não preciso me preocupar em como que está a inflação. dane-se a taxa Selic, dane-se a inflação, dane-se qualquer variável de economia porque você não controla isso. E quando você ficar dependendo disso para ter resultado, você é um escravo do seu próprio dinheiro. Tão escravo ou até mais do que uma pessoa endividada. Consegue perceber? O investimento é por ter o dinheiro trabalhar por ti. Não para você arrumar mais um trabalho. Vai fazer qualquer outra coisa. Se você vender rifa, provavelmente você ganha mais dinheiro do que tentando seguir as notícias, os gráficos, ver projeção para ver como é que você vai ganhar. Por quê? Porque isso muda todo dia. E você fica igual um ratinho escravo atrás disso e está aí parado, paralisado, não consegue ter resultado. Você precisa estar pronto, preparado para qualquer cenário, seja de alta ou de queda para as ações. Se você entende que a Bolsa de Valores é muito mais que as suas ações, você consegue lucrar independente do que acontece com elas. Independente de crise, crescimento da economia, independente de pandemia. Agora, se você quiser ter baixa rentabilidade, esquece a Bolsa. Se você quer correr risco de perder metade do seu patrimônio, vai lá, investe só em ações. Vai lá, investe na Bolsa de forma totalmente imprudente na minha avaliação. Se você quer continuar confuso, perdido, diante de tanta informação na internet, porque todo dia as variáveis mudam, se você quer seguir projeções, vai lá. Você vai ter um inferno em vida enquanto está tentando investir. Agora, se você quer ter previsibilidade de resultado a maior possível investindo na Bolsa, naturalmente, um investidor sempre em alta vai estar fazendo o quê? Com taxe selic a 2% ou a 14%, com inflação a 2% ou a 10% ao ano. Vai estar investindo em ações, anti-ações, uma parte de renda fixa, mantendo os fundos imobiliários que vão ficar cada vez mais atrativos se tiver uma queda e vai dançar conforme a música. A depender do que acontecer com os investimentos, ele vai estar sempre lucrando em uma parte, muito, vai pegar uma parte desse lucro e vai comprar mais daquilo que está caindo pouco. E ele vai fazendo isso com o passar do tempo e naturalmente, de forma inevitável, ele vai estar lucrando nas altas e nas quedas da Bolsa. Então, resumo geral aqui, tá? Economia mundial está doente, economia brasileira está doente. Se você não consegue enxergar isso, está tudo bem. Agora, depois desse vídeo, se você chegou até aqui, você tem clareza que isso está acontecendo. A economia americana, a previsão, a expectativa para a inflação no final do ano, para a economia americana, três meses atrás era 2.4%. Hoje é 3.4% e já está em 5%. Está tudo numa desordem. Você precisa se proteger. Não para, simplesmente, não perder dinheiro, mas também para lucrar independente do que acontecer. Se não, você pode ficar cinco, dez ou mais anos perdendo dinheiro e fazer aqueles teus objetivos, aqueles teus sonhos que você queria, estava planejando para uma data que vai ter que postergar para mais uma década, talvez. então, se você tem prudência com o seu dinheiro, com o seu futuro, com o futuro da sua família, nunca esqueça de ficar protegido para qualquer cenário. Assim, você vai perder menos nos momentos de queda ou não perder nada se você souber realmente ajustar os seus investimentos e vai conseguir no longo prazo ter uma rentabilidade muito maior porque você vai estar sempre vendendo o que está subindo, comprando o que está caindo e dê lote. Isso é tudo que você precisa para conseguir ganhar dinheiro na bolsa. Se você entendeu todo esse cenário aqui, se isso te ajudou, faz o seguinte agora, aqui embaixo tem um botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho, alguma coisa desse tipo. Pega, aperta aí para mim, certo? Porque assim as redes sociais divulgam para mais pessoas e além disso, faça o seguinte, compartilhe com os teus amigos, com as pessoas que precisam saber o que você aprendeu nesse vídeo aqui, tá bom? Conto contigo, a gente se vê no próximo vídeo, na próxima live, no próximo conteúdo, porque todo dia tem vídeos novos nos meus canais, seja YouTube, Facebook, Instagram. Grande abraço e até mais.